Música Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O conceito hoje difundido no mundo inteiro ganhou maior visibilidade na década de 80 quando foi divulgado por uma comissão presidida por Grobrunland, considerada uma das mais influentes personalidades europeias da atualidade. O chamado Relatório Brunland serviu de base para a elaboração da Carta da Terra, um dos principais documentos da Eco 92, conferência ambiental realizada no Rio de Janeiro. Grobrunland esteve em São Paulo para participar da entrega do Prêmio Eco 2005. Em entrevista coletiva, disse que acredita que o conceito de desenvolvimento sustentável foi compreendido no mundo todo, mas que as práticas para que se chegue a ele avançam muito lentamente. Lembrou que mesmo que os Estados Unidos não tenham aderido ao protocolo de Kyoto, que tenta conter o aquecimento global, mais de 100 países assinaram e ratificaram o documento, na tentativa de diminuir emissões dos gases que intensificam o efeito estufa. Grobrunland viu que com o esforço feito hoje, nos próximos 100 anos, teremos mais acordos rompendo fronteiras entre as nações para trazer bem-estar para a humanidade. Depois da coletiva com os jornalistas, a norueguesa conversou com o repórter Eco com exclusividade. Pergunto a ela por que é importante continuar falando em desenvolvimento sustentável. Ela responde, por causa do futuro do mundo e da humanidade, temos que casar economia com proteção ambiental, senão ficaremos sufocados no meio dos prejuízos causados pela forma como o mundo se comporta hoje. Ela diz que a questão climática é um ótimo exemplo para mostrar o que acontece quando você não concilia desenvolvimento econômico com conservação do ambiente. Que não podemos continuar usando a energia como se faz hoje, sem que aconteçam as drásticas mudanças no clima que temos observado. A gente está vendo acontecer uma série de tragédias ambientais, os furacões, Vilma, Catrina, e está criando isso uma série de, uma outra classe de refugiados, os refugiados ambientais, depois dos refugiados de guerra. Como é que a senhora vê essa situação? Ela diz que esses eventos vêm para mostrar que não é possível continuar fazendo tudo como sempre foi feito, que a gente só pode esperar que essa mensagem seja absorvida e que as pessoas empreendam as mudanças necessárias para proteger o planeta. Na prática, o que a senhora acha que é importante que se faça para se chegar ao desenvolvimento sustentável? É importante que os governos definam políticas específicas, de uma forma democrática, mas também é preciso lembrar que todos os cidadãos têm que se envolver, para suporte para as mudanças. A gente deve pensar em algum controle populacional, em mudanças, no consumo, o que a gente deve fazer? Ela responde que é importante mostrar para a população, especialmente para os mais pobres, que há a opção de formar famílias menores, que dão às crianças oportunidades mais plenas para o desenvolvimento. Sobre o consumo, diz que precisamos poupar energia e recursos naturais para chegar à sustentabilidade, mas lembra que as populações pobres têm níveis de consumo tão baixos que, no caso delas, é preciso aumentar o consumo e não diminuir. E em relação ao Brasil, o que ela aconselha? É muito difícil opinar sobre os rumos de um país quando não se conhece a realidade em detalhes, mas para ela, é claro que a biodiversidade brasileira é uma riqueza fundamental para nós e para o mundo. Por isso, é preciso dar atenção à proteção e ao uso da Amazônia, por exemplo. Disse ainda que é preciso superar a desigualdade social para que se possa avançar em outras soluções. E Grouw-Brundland tem algum sonho? Tem sim. Que as pessoas comecem a pensar nas próximas gerações como as mães pensam nos seus filhos, para garantir o futuro. Ela se considera otimista? Sim, sou otimista. Na verdade, acho que sempre serei. Sim, eu sou. Mas, basicamente, sempre ser. Sim, eu sou. 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 Sim, eu sou.